Quando a gente se apaixona Tudo fica diferente O céu fica mais belo As estrelas brilham mais No fundo quero alguém pra mim Que me ame de verdade E que me aceite Do jeito que eu sou Eu sofri, chorei Até entender Que meu destino É só você Aonde você for Quero estar contigo Chorando, sorrindo Sofrendo, amando Chorando, sorrindo Sofrendo, amando A felicidade vai Tomar de volta Seu custo E dessa vez pra sempre Já sinto você chegar Esperava este momento Onde tudo é tão lindo E ver você sorrindo Olhando em meu olhar Eu sofri, chorei Até entender Que meu destino É só você Aonde você for Quero estar contigo Chorando, sorrindo Sofrendo, amando Chorando, sorrindo Sofrendo, amando O sol forte que bate no meu rosto O cansaço parece tomar conta Mas é a noite chegar Pra tudo mudar Vou me arrumar Pra te namorar Eu sofri, chorei Até entender Que meu destino É só você Aonde você for Quero estar contigo Chorando, sorrindo Sofrendo, amando Chorando, sorrindo Sofrendo, amando Eu sofri, chorei Até entender Que meu destino É só você Aonde você for Quero estar contigo Chorando, sorrindo Sofrendo, amando Chorando, sorrindo Sofrendo, amando Música Música Tchau, tchau.